Você estava falando de treta assim, treta que todo mundo viu, mas no Vechero, tem treta? Tem, tal como é. Acho que é lá o lugar que tem que resolver as tretas. Tem, tem, tem treta. Mas se não tiver treta, o time não vai, velho. Isso que eu também acho, mano. Não vai. Se não tivermos maluco, né? É, se for muito para Nutelinha, não vai. Tem que ter uma treta de vez em quando. Tem que ter, velho. E a treta, ela deve ser aquela treta pra fazer o time melhorar. Exatamente, exatamente, velho. Tem que ter um rolê, mano. Se não, é muito tranquilo, aí não dá. Tem que ter um pá. Um empurrão, né, irmão? Uma parada. Isso, um empurrão. O cara chegar no jogo e já... Hoje em dia ninguém vai fumar cigarro no vestiário, mano. Vocês é mó... Verdade, hein? Não parece que não ganha. Tem que ter um copinho de breja, meu Deus. Meu Deus. Tem que ter umas vassouradas que nem teve em 2005. Nossa, sim, ó. Com o Fábio Costa, com o Carlos Alberto. Ah, vassourado. No Corinthians. Ah, verdade. A briga do... Foi o que? Masqueiro. Não teve ano com isso também? Foi o Masqueiro. Marquinhos e Teve. Marquinhos e Teve. Dá pra gente contar... A gente não conta nos dedos quanta briga teve naquele ano ali, meu. Ô, o que aconteceu nesse elenco aí? O que aconteceu? 2005 aí. Bom, ganhou pela qualidade. É, pô. Era tudo maluco, mano. Era tudo... Acho que vocês não se conversavam, né? Não, porque assim, o elenco eram dois... Sério, eram dois elencos praticamente. Porque era o elenco que foi remanescente de 2004, que veio o Tite e formou aquele time. E era um time... Nosso time não era muito bom. Mas nosso time foi ali capengando no Campeonato Brasileiro, quase caímos. Aí chegou o Kia, da MSI, no final de 2004. Aí ele trouxe solo, aí trouxe os caras tudo. Aí trouxe Carlitos. Carlos Alberto, campeão da Champions. Carlos Alberto, trouxe Roger, trouxe Marinho, trouxe Marcelo... Mano, ele trouxe acho que uns 12 caras. Cara bom, né? É, e aí tinha... Só que naquele time de 2004, tinha muita molecada. Porque a gente veio de 2003 e 2004. Em 15... É formulando, né? É, subiu 15, moleque, depois... Subiu 15, depois da Copa São Paulo, 15. Eu, Rosinei, Fininho, Ginelson... Subiu 15, 15. Então ficou assim... Eu jurava que o Ginelson joga igual o Messi. Ó, 15, aí ficou 15, moleque da base... Moleque da base, mais uns 4, 5 que ficou lá. E esses 12 que vieram, mano. Só que vieram todo mundo. Veio o Carlos Alberto do Porto, que foi campeão. Veio o Carlitos do Boca aqui. Então ficou essas duas... Newmark. Newmark veio depois. E veio um pouco depois do... Quase no meio do ano. Então ficou essa... Ficou bem dividido mesmo, mano. Então a gente... Ficava nós a molecada. Entra a molecada. Nós conheciam, né? Porque o Roger Flores, ele ainda ficava com a gente. Tocando ideia, a gente tava ali. O Carlitos era aquele jeitão dele, sempre foi. Dei no City também, sempre foi aquele jeitão dele, quietão. Ele é quieto? Sempre foi. Não fala nada. De boa, tranquilo? De boa, pô. Tranquilão. Peguei no City também. De boa. Mas ele é tranquilão, pô. Não fala. Mas que ele é... Joga não. É bom, mano. Mano, eu amo o Carlitos. Então ficou esse... Só que chegava desde de campo, meu amigo. Era... Era... Pô, o time jogava muito. O time jogava muito. Só que era todo dia. Era uma briga, não. Todo dia era uma confusão. Esse dia da vassourada foi o Anacleto Campanella contra o São Caetano. O vassourada. Mano, aí o Fábio Costa, mano, maluco, entrou no vestiário louco, xingando todo mundo porque a gente, acho que tinha empatado o jogo, tinha perdido no ganho. E aí o Carlos Alberto já foi falar também, só sei que dois malucos, um pegou a vassoura e tomou o vassoura, bloco, 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 no meio do vestiário. Mas calma, a gente vunga, a vassoura passando, a gente abaixando. Falei, vixe Maria, mano. Então o clima tava. O clima tava, mas era assim, porque a gente queria ganhar, né? Era aquela cobrança, não era saudável, porque a vassourada não é saudável, né? Mas a torcida do corintiano vindo agora, é isso, porra, a vassourada, caralho. Isso aí, antigamente, mano, a torcida era, é isso aí, é isso aí. Estão brigando porque eles querem o melhor, caralho. Tem que realizar, tem que passar. Não precisa conversar com o Carlos Alberto, mano. Aí a gente foi campeão brasileiro. Gostava muito dele quando jogava, mano. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho